Era uma casa muito engraçada Não tinha tempo, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha luta Mas era feita com muito esmero Na hora dos povos, número zero Mas era feita com muito esmero Na hora dos povos, número zero Era uma casa muito engraçada Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pipi Porque penico não tinha luta Mas era feita com muito esmero Mas era feita com muito esmero Mas era feita com muito esmero Porque penico não tinha praia com muito esmero Porque ela se enriquece a artistas Não tinha muito tempo Transcrição e Legendas Pedro Negri